O meu nome é Gustavo Ibanhas. Quando eu cheguei a Madeira, apaixonei-me, sim, apaixonei-me pelas montanhas tão maravilhosas e cheias de benção. Cada passo que dei trouxe um esforço tão grande cheio de motivação para alcançar a meta. As suas paisagens abraçaram-me com tanta força que fizeram-me esquecer de qualquer situação difícil que estava por perto. Na minha mente então, chegou a hora. Chegou aquele momento em que a dor tomou conta do meu corpo novamente. Foi algo que dissipou não só os meus sonhos, mas também a minha alma, o meu espírito, o meu desejo de continuar. Apenas as lágrimas de dor e tristeza saíram de mim. O fracasso abraçou-me com tanta força que me fez esquecer até o meu nome. Abri as portas para a incerteza, acabando com os meus objetivos. Naquele momento soube a derrota triunfante e inevitavelmente voltei ao passado. Abri os meus olhos, pensei às vezes em acabar com a minha vida. Não sentia metade do meu corpo, mas naquela altura tinha duas grandes motivações. A primeira delas foi a nova oportunidade de vida que Deus me deu. Naquele momento prometi ajudar todas as pessoas que pudesse e, em segundo, os meus filhos. E agradecendo ao Dr. José Gregório Hernández, que através dele, Deus fez um milagre, quando os médicos já me consideravam morto. Apegado à minha fé, saí daquela cadeira de rodas que destruía a minha alma, chegando ao processo de ter quatro pernas. No começo atrapalhava. As pernas batiam uma na outra. Mas o que não me atrapalhou foi a minha vontade de seguir em frente. Algum tempo depois, continuei acreditando naquele sonho. De não depender de nenhum apoio para caminhar. Agradecendo a Deus e ao meu médico todos os dias da minha vida. Bem, a partir daí, larguei a bingala, assim como larguei os meus medos. Três processos da minha vida que me ensinaram a ser quem sou hoje. A caminhar forte e com muita garra, eu disse. Madeira, cá vou eu. Dois anos depois. Voltei às mesmas montanhas, mas não voltei sozinho. Cheguei com uma grande equipa. De preparação, de coração e de apoio. Levantei o ânimo batendo palmas a cada momento. Sou um barbeiro um pouco louco, sim. Um barbeiro que nunca para de sonhar. Um barbeiro que sempre procura o que quer. Cuidando do meio ambiente. E que sonha, apesar das suas limitações. Seja o que for, nunca deixes de sonhar. Nunca desistas do que tanto queres. Luta pelo que queres. Porque cada sacrifício traz a sua recompensa. Vamos continuar a acreditar em Deus e em nós próprios. Obrigado, Portugal. Obrigado por tão belos momentos. Pelas tuas montanhas, orgulho-me de estar nesta linda terra. Onde te convido a conhecê-la de tal maneira que te apaixonas facilmente. Percorre as suas montanhas. Percorre as suas montanhas. Garanto-te que te trará paz infinita. Dentro delas, alcançarás o que virá e encherás a tua alma de paz, bênçãos e coisas boas. Os teus olhares perderão na infinidade de tanta beleza. Pois as suas paisagens... Falam por si. Sou venezuelano, orgulhoso desta bela ilha pela qual luto dia a dia. Quero deixar uma grande mensagem onde digo que nenhum ser humano decide em que parte do mundo quer nascer. Porque todos nós somos filhos de Deus. A vida é como uma montanha. Com altos e baixos íngremes. Mas lembra-te. Mantém sempre presente o teu carisma. Mantém-no presente na tua alma. É o que te defenderá quando pensares que estás perdido. E as pessoas entrarão na tua vida para te dar aquele incentivo que tu precisas. Aquelas palmadas nas costas. Um deles te dirão... Tu consegues. Tu consegues atingir os teus sonhos. Estás totalmente autorizado a cair. Mas só tens duas opções. Ficas no chão. Ou levantas-te e segues em frente. Porque a dor faz parte da vida. Abraça o seu processo. Mas acima de tudo acredita. Acredita em ti mesmo. E em Deus. Mais do que ninguém. A dor é temporária. A glória para sempre. Se não escalares as Serras da Madeira. Então não poderás desfrutar das suas belas paisagens. Lembra-te. Que por mais alto que seja. Sempre conseguirás chegar ao topo. Sai da tua zona de conforto. Para veres o quão grande tu podes te tornar. Eu... Eu ludo dia-a-dia. Lembra-te que os limites só existem na tua cabeça. Tenho a certeza que nós atraímos o que nós pensamos. E que o sucesso na vida. Não se mede pelas conquistas. Mas simples obstáculos que superamos a cada dia. Luta por tudo o que desejas alcançar. Deus tem um plano perfeito para ti. Tudo tem um motivo. E uma razão. Nada é por acaso. Tu nunca perdes porque vais ganhar experiência para o próximo passo. Hoje... Estás vendo um dos meus maiores sonhos... Se tornar realidade. Daqueles que eu pensei que fossem inatingíveis. No momento em que tu acreditares em ti mesmo... Já terás 50% do caminho percorrido. Eu... Não sei se... Cano de pessoas que... Não sei se mais. Não sei se丈夫. Se não, essas... Não sei se. Ainda a teoria. Não sei se... Não sei se... Não sei se... Quem... O meu nome é Gustavo Ibanhas, e o melhor está para vir. O Gustavo chega à minha consulta por causa de certas limitações nas atividades da vida diária, em especial na marcha. Isto tudo por causa de um traumatismo que tive num acidente. E causou uma lição a nível neurológico. Foi uma lição um pedacinho tardia, só que depois de certo tempo, ainda continuou com certos transtornos, especialmente a nível sensitivo, a nível motor. Foram feitas e aplicadas técnicas neurológicas, de maneira de melhorar a condição por meio de dermatomas, miotomas, na estrutura, melhorando assim as atividades da vida diária. O Gustavo chegou à minha consulta de nutrição com um sonho. Com um objetivo desportivo. E trabalhamos em conjunto com uma equipa multidisciplinar para melhorar sua composição corporal e ele ter o melhor rendimento possível. Mas o mais importante é que o Gustavo agora tem uma mudança no seu estilo de vida. Ele melhorou muito os seus hábitos de alimentação. Agora tem uma alimentação muito mais variada, equilibrada. E é isto que realmente vai dar saúde se ele continuar assim por o resto da sua vida. Bem, trabalhamos aqui com o Gustavo, em ramo dos locais que ele tinha permanecido no corpo, em termos musculares, em termos também de memória, e trabalhar a partir daí a conseguir desbloquear aquelas aperturas na si, aquelas reto-reflexões, torções, especificamente para ele foi isso que nós tínhamos a fazer. E ele superou também como um desafio, também tem a ver também com o estado mental do Astanga Yoga, e junto com o resultado final fui satisfatório, e estou muito contente e espero que ele tenha muito sucesso, tanto aqui no que leva para a vida, como nos desafios que ele sim, também sim. Gustavo começou a treinar comigo há algum tempo, com a ideia de melhorar a sua condição física, e acima de tudo consegui cumprir seu desafio sem riscos. Já que veio de uma lição grave, como é ficar numa cadeia de rodas, fizemos um trabalho para fortalecer suas extremidades inferiores, com circuitos e trabalhos do WIP, que ele concluiu satisfatoriamente. Gustavo é uma pessoa que tem muita determinação e conseguiu fazer tudo o que quis. A nossa equipa de apoio tem um grande orgulho em participar na também a mensagem. Lembre-se sempre. Ninguém melhor do que nós. Para lutar pelos nossos sonhos. Deus vos abençoe. Hoje e sempre. Amém. O mundo mudou e adaptarmos é uma necessidade. Temos que trabalhar com força para seguir em frente. O desejo de esporte é sempre saudável e importante. Sejam bem-vindos a Nossa Meravillosa Ilha da Natal! 不Queen Toджa & Taylor weer para seguir em frente. Tive a Natal é forecasted no final dos últimos minutos. Sabe a Tatal é visto que o uso de pesca e é pressão como projetaria. Tive emっていう complexidade. Tive a Natal. Tive a Natal. Legenda por Sônia Ruberti